Estamos na zona leste de Teresina, na avenida, que dá acesso à vila do avião, onde esse carro foi encontrado pelos policiais da Rony e também dos policiais da inteligência da polícia militar. Essa caminhonete aí, S10, a placa de Parnaíba PIL 3557, tá aí. Você vê o tênis aqui no chão, tem um menor apreendido, tá aí. Esse amp branco, ele no momento tá sem placa e você vê aquela outra caminhonete, caminhonete S10, placa de Parnaíba. Aqui é onde você via de esconderijo pra eles guardar esses veículos, né. Tá aí e a gente vai conversar agora ali com os operacionais do Rony. A gente vai conversar agora com o sargento Kleber da Rony. Já vinha monitorando, né, esse suspeito e eles resolveram ver o adolescente passando em frente à casa, casa abandonada e resolveram abordá-lo, né. Então ele ficou bastante nervoso, o adolescente, né, entrou em contradição várias vezes. E aí os policiais resolveram olhar a casa, né, e foi constatado dois veículos, já sem as práticas de identificação. Mas tanto a S10 como o OPE branco foram roubados durante essa semana, né. Então, a partir daí, a gente fez o contato com as vítimas e, pra nossa surpresa, duas vítimas, tanto do S10 como do OPE, reconheceu o adolescente como o autor do roubo, né, um indivíduo que abordou com arma de fogo. Então, diante disso, a gente deu voz de apreensão ao adolescente como apresentado pro delegado. Então, certamente, esses carros que foram roubados durante essa semana, aqui na Zona Leste mesmo, de Teresina, certamente seriam clonados e repassados ali para outros estados. É, uma casa aparentemente totalmente abandonada, apenas pra guardar o veículo roubado, mas com adolescentes que foram encontrados em um início. Isso, mas esse adolescente reconhecido aí de vocês aqui, vocês andam diariamente aqui fazendo ronda na região? Exatamente. A determinação do nosso comandante, Major Aldivan, é realizar sempre essas abordagens e dar apoio aí ao Serviço de Inteligência da Polícia Militar. O próprio adolescente já afirmou que já foi apreendido por outra situação, também pelo crime de receptação. Então, a gente vai apresentar ele pro delegado porque ele foi reconhecido pelas vítimas. Legenda Adriana Zanotto